Hoje a Milena vai fazer um passeio de trenzinho gratuito que vai inaugurar um posto de gasolina aqui, ó gente E tá lotado! Tem uma aranha ali de cueca, parece? O que é isso? Olha lá gente, a gente vai entrar no trenzinho aqui, ó Cadê a Mulher Maravilha? Ah, pensei que tinha a Mulher Maravilha mesmo O Nicolinha também vai, ele vem vendo aí, ó Olha o Nicola, olha o Nicolinha Estamos adentrando no trenzinho, o Vucu Vucu novamente Você quer ir aqui ou ali? Aqui tem sol, olha ali Você quer ficar aqui ou aqui? Vem na fila só ali Vai! Aqui é o trenzinho, ó gente Tem a parte lá de fora, né, no som, pra não pegar só no copo Vucu! Com Beleza a Mulher Maravilha O que é isso? 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 Duas vezes que a gente está indo na locomotiva do Aranha O que é isso? 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 O que é? O que é isso?